Chegou agora do sorteio do Hot Dog do Marcão! Hot Dog do Marcão tá fazendo o maior sucesso em Barra do Garcens. Pensa no Hot Dog Show de Bola, um especialista, uma verdadeira autarquia do Hot Dog é este menino Marcão. O Hot Dog do Marcão está na rua 15 de novembro, próximo ali ao Bar de Tabas. E o ganhador é a Camila de Souza. Curtiu a nossa promoção no Facebook e está se dando bem. Ô Camila de Souza, pode passar aqui na Band, buscar a sua autorização e aí você vai comer o famoso Hot Dog do Marcão. Parabéns! O Hot Dog do Marcão está na rua 15 de novembro, próximo aqui na Band, buscar a sua autorização e aí você vai comer a sua autorização e aí você vai comer a sua autorização e aí você vai comer a sua autorização. E aí você vai comer a sua autorização 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 e aí você vai comer a sua